Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Vilmar D'Ângeles. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Funari, é uma satisfação estar aqui com você. O professor D'Ângeles é graduado e depois doutorado em estudos da linguagem, especificamente em linguística, é professor aqui do nosso Instituto de Estudos da Linguagem, é um grande estudioso das línguas indígenas brasileiras e é um estudioso também das políticas indigenistas, do indigenismo, que é justamente o tema do nosso programa de hoje, professor. Então eu gostaria de começar, justamente para que o nosso público tivesse uma noção mais ampla do tema, o que é o indigenismo? Como é que nós podemos caracterizar o indigenismo? Bom, o indigenismo, para ficar fácil de compreender, ele se contrapõe a palavra indigenismo à palavra indígena. Então uma ação indígena é uma ação feita por um índio, pelos índios, por uma comunidade indígena. Se a gente falar, inclusive se fala em luta indígena. Eu mesmo dirigi um seminário, um periódico que chamava Luta Indígena. E indigenismo é uma ação que não é dos indígenas, mas é sobre os indígenas, sobre comunidades indígenas, a respeito delas, que afeta essas comunidades. Então é ações dos brasileiros, pode ser do Estado, pode ser não do Estado, ou eventualmente é estrangeiro. Então aí se fala em indigenismo, inclusive, se pode falar em indigenismo oficial e indigenismo alternativo, que é uma expressão que surgiu também nos anos 70. Então você tem aí o indigenismo que é feito por entidades ou pessoas que não o fazem em nome do Estado brasileiro. Também são ações voltadas para comunidades indígenas ou sobre as comunidades indígenas. Poderia-se dizer algumas favoráveis ou se desfavoráveis, seja do Estado ou não. Mas é isso que significa indigenismo. Agora, justamente nesse contexto, professor D'Angeles, o indigenismo como política de Estado, ele sempre está muito afeito às circunstâncias políticas e até momentâneas. Então se nós formos imaginar, por exemplo, no caso aqui do Brasil, que nós sofremos um período ditatorial de 21 anos, de 1964 a 85, é lógico que isso afeta de maneira direta a política de Estado, qualquer que seja ela, inclusive a relação aos índios. Então eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre a questão das duas coisas, política oficial de um lado e, por outro lado, quando surgiu e quais as características dessa política indigenista alternativa fora do âmbito diretamente do braço do Estado. Vou fazer um retrospecto histórico, se você me permite. No Brasil, no final, entre o final do século XIX e começo do XX, com o surgimento da República e os positivistas, então, que fizeram a República, são uma parte importante da intelectualidade brasileira e das perspectivas políticas no Brasil, naquele momento, eles batalham pela criação de uma ação indigenista do Estado laica, porque quem mexia com os índios, ou quem fazia alguma coisa em volta dos índios, eram os missionários e as missões tradicionais, aquela coisa bem, enfim... Catequética. Então, contra isso e defendendo o direito dos índios, inclusive a sobrevivência dos índios, diante dos massacres que aconteciam na época e saíam na imprensa, surge esse movimento e o resultado dele é a criação de uma agência estatal, que foi o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. Em 1910, foi entregue ao Rondon, então, tenente-coronel, para organizar isso, já era um homem reconhecido e reconhecido como importante na questão indígena. E aí o Serviço de Proteção aos Índios vai ter um período importante, claro, a gente não pode olhar, julgar com a história, com os olhos de hoje, tem que estar naquela época, mas fez papel importante, fez coisas importantes, a legislação indigenista brasileira era considerada nos anos 20 exemplar, e aí nos anos 30 entra em declínio porque o Rondon se negou a apoiar o golpe do Getúlio Vargas, aí o SPI passou a ser uma moeda de barganha política, então se nomeava diretores como cargo político e normalmente o inimigo do índio mais próximo lá era o cara que virava o chefe do posto, o encarregado e tal. E aí começou nas áreas indígenas uma coisa que teve continuidade depois na FUNAI, quer dizer, nos anos 60 houve denúncia internacional, os militares tinham recém assumido, tomado o poder aqui, e houve denúncia internacional sobre o que acontecia com os índios no Brasil, inclusive o famoso relatório Figueiredo, que só foi aparecer agora, que é um relatório de um procurador da República que esmiuçou o que acontecia com as comunidades indígenas na mão dos funcionários do SPI e depois do FUNAI. O governo militar achou que a solução era apagar isso, então queimaram o arquivo do SPI em Brasília, um incêndio criminoso, e extinguíram a FUNAI, no mesmo ano criaram o SPI, a maior parte dos funcionários continuou. Na verdade a maior parte dos funcionários que eles puniram foram aqueles que eram contra os militares, mas enfim, claro, teve também funcionários corruptos, alguns punidos nessa época. Quer dizer, interessante observar que em ambos os casos, década de 30, uma ditadura, Estado Novo, e depois agora mais recentemente a ditadura de 64 a 85, que justamente tem políticas desenvolvimentistas, marcha para o Oeste, que afetam diretamente os índios. Exatamente, nas duas ditaduras, quer dizer, não é só o problema de ser ditadura, acho que essa é uma parte importante, porque aí você não tem, a sociedade não tem maneiras de pressionar, ou maneiras de força para se contrapor a esse tipo de política estatal que se faz em nome do país, digamos assim, mas por outro lado coincide, obviamente, com interesses econômicos momentâneos dos momentos. Quer dizer, nos anos, se a gente pensar, especialmente, não propriamente, toda a década de 30, mas especialmente nos anos 40, quando a gente tem a proximidade da guerra e o pós-guerra, por exemplo, a valorização da madeira, por exemplo, e da produção agrícola faz com que terras indígenas sejam loteadas mesmo pelos governos estaduais e aí o próprio SPI participando e tal. Nos anos 60 a gente vai encontrar, nos anos 70 a mesma coisa, só que aí é um pouco diferente, por exemplo, nos anos 70 é a FUNAI, na mão dos militares, é a FUNAI que vai botar serraria nas áreas indígenas, vai produzir soja de milhares de toneladas em áreas indígenas para benefício próprio e uma parte para abastecer uma certa área corrupta dos funcionários. Mas, inclusive, para as áreas indígenas, essa é uma coisa que ainda não foi pautada na comissão da verdade. Agora, professor, justamente, a partir da década de 60, final dos anos 60, início de 70, com o Conselho Indígena Missionário e outras atuações fora do âmbito, até contra o âmbito dessa política, digamos, desenvolvimentista, a todo custo, é que justamente esse movimento alternativo se desenvolve. Eu gostaria que o professor falasse um pouco da questão da importância e como isso se desenvolveu. Perfeito. Então, aí você tem essa política indigenista oficial, que foi, tendo esses matizes, mas sempre nessa perspectiva que você já chamou a atenção, de integracionista e tal, né? Bom, nos anos 70, o ministro Rangel Reis queria, então, emancipar os índios. E aí, no começo final, na virada dos 60, especialmente no começo dos anos 70, começa a surgir, na Igreja Católica, primeiramente, no setor progressista, uma ala, um grupo de pessoas estava fazendo o que se chamou indigenismo alternativo depois, né? Quer dizer, havia antropólogos que pensavam da mesma maneira e tal. Uma coisa que foi importante foi uma declaração de barbados dos antropólogos, no final dos anos 60, impactou uma parte da Igreja brasileira, desse setor progressista, mas no Brasil os antropólogos das universidades ainda estavam muito sobre o tacão da opressão militar, né? E aí, nesse setor da Igreja, houve esse espaço para surgir, com a força da Igreja apoiando, de certo modo, né? Ou pelo menos respaldando, propriamente apoiando, surgiu um setor progressista. Então, começou a se falar de indigenismo alternativo, que eram grupos de pessoas, depois, então, não só na Igreja, fora da Igreja, jornalistas, antropólogos, advogados passaram a criar, criou-se a primeira Associação Nacional de Apoio ao Índio em Porto Alegre, em 78, 77, por aí. Então, nesse período, vai surgir com força o Indigenismo Alternativo, que é grupo que se organizam para se colocar ao lado das comunidades indígenas e construir soluções alternativas, seja para apoiar as comunidades nas lutas reivindicatórias de reconhecimento de terra, etc., seja para buscar alternativas econômicas naquelas comunidades que foram pauperizadas, que tiveram seu patrimônio florestal destruído pelo próprio governo. Então, o indigenismo alternativo surge aí com força e vai construir um documento importante, um documento de 73, chamado, no Brasil, o primeiro no indigenismo alternativo brasileiro, que surge num grupo dentro do Conselho de Direito Missionário, mas nem é assinado pelo Conselho de Direito Missionário, porque na época o presidente era um sujeito próximo dos militares, mas num setor interno, aí surge um documento que se chamou Ijucapirama, o índio, aquele que deve morrer. Um documento assinado por bispos missionários, Pedro Casaldálig, entre eles, Tomás Balduino, entre eles, e um documento que era tão forte, tão para a época e tão... Impactante. Impactante, que as editoras e gráficas católicas, inclusive, recusaram isso a imprimi-lo. Ele foi impresso por uma gráfica comunista. Agora, professor D'Angeles, depois, avançando um pouco no tempo, nós temos a Amnistia em 79, eleições dos governadores também em 82 de oposição, e depois em 85 volta, em 88 temos o cacique Juruna, que também eu acho que foi um momento importante nessa redemocratação, que um índio tem uma visibilidade. Então, eu perguntaria como o professor caracteriza esse movimento indigenista alternativo nesse contexto dos últimos... do período mais... a partir da restauração da liberdade, eu diria, com 79, com Amnistia. Uma das coisas muito importantes que o indigenismo alternativo fez no Brasil, e ainda foi algumas pessoas, nos começos dos anos 70 já, meados dos anos 70 ainda, da Igreja Católica, eu cito nominalmente Egídio Fuad, um cara muito importante nessa época, ele foi secretário do CIME na época, um ex-jesuíta, foi organizar o que eles chamaram na época de Assembleias de Chefes Indígenas, que não eram só chefes, depois até começaram a chamar de Assembleias de Chefes e lideranças. Foi a primeira vez que no Brasil se reuniu e permitiu que se encontrassem povos indígenas diferentes, pessoas da Roraima, do Amazonas, como pessoas do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul, etc. e feito em várias regiões. Eu participei da terceira, que foi no Rio Grande do Sul, por exemplo, em 77, mas a primeira foi na Roraima, teve no Mato Grosso e assim por diante. Elas foram importantes para, quer dizer, o indigenismo permitiu o surgimento, favoreceu, construiu as condições para surgir o movimento indígena no Brasil. E aí, então, o movimento indígena tem o seu caminho, tem as suas idas e vindas, tem, por um grande período, ele sofreu a dificuldade de autonomia, por conta de o indigenismo ser muito forte no Brasil nessa altura, digamos assim, e as comunidades indígenas dependerem financeiramente de qualquer tipo de apoio desse indigenismo. Então, ele demorou para ter uma certa autonomia. Mas hoje já tem movimento que a gente pode chamar de movimento indígena independente. Você mencionou Juruna, que ainda não, digamos assim, era uma expressão de um movimento político brasileiro, mas foi muito importante, inclusive para as comunidades indígenas, que tinha índio lá no Amazonas, que eu ouvia a voz do Brasil, e tinha um índio que falava na voz do Brasil, aquilo impressionava muito eles, e dava a eles, nós temos um lugar, porque de fato o indígena brasileiro passa a ter um lugar como comunidade vivente, como seres que estão aí, como povos que têm direito a existir, no Brasil, nos anos 70, 80, 70 e 80, a partir disso. Até então o índio era visto ainda, as pessoas moravam a, sei lá, 200 quilômetros, aqui em São Paulo as pessoas falavam, tem índio em São Paulo? Ninguém em São Paulo sabia que tem comunidade indígena que não teve ou paulista. Professor, nós estamos caminhando para a nossa conclusão, eu queria que o senhor fizesse nesse momento final um balanço desses últimos, como vivemos já um período democrático longo, mais longo da nossa história, como caracterizaria o indigenismo? Bom, hoje nós temos vários grupos indigenistas no Brasil, indigenismo, nós estamos falando, e o indigenismo oficial. O indigenismo oficial foi muito influenciado pelo indigenismo alternativo, ou seja, o que você mencionou, a democratização provocou então uma mudança no Estado brasileiro, e então o Estado brasileiro hoje reflete as contradições da sociedade, de uma maneira um pouco diferente, porque a sociedade, os setores democráticos hoje têm mais expressão. Então hoje dentro da FUNAI você tem muito mais espaço para o indigenismo próprio alternativo, ou seja, aquilo que era indigenismo alternativo em parte hoje é política oficial. Em parte, a FUNAI tem deficiências estruturais que não se resolvem, então eu acho que o indigenismo oficial vai sempre padecer de uma série de, enfim, vai mancar sempre. Mas o indigenismo alternativo também tem nuances hoje. Hoje o indigenismo, não quero assustar ninguém, mas o indigenismo alternativo hoje também é um grande mercado. Então você tem entidades hoje que carregam milhões, para não falar, recebem, mobilizam milhões de reais ou dólares hoje. Em parte você vê reflexos interessantes e importantes para as comunidades indígenas, em parte é o mercado de emprego também, enfim, mas isso é parte do mundo que vivemos, de uma sociedade de serviços também. Olha, professor Wilmar, queria agradecer muito a sua participação no programa, porque é um tema da mais alta relevância, mas que muitas vezes há falta de informações, falta de discussão dessas questões de alta importância como a questão indígena. e a política, as políticas indigenistas. Então eu queria agradecer muito a sua participação no programa, professor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição também. E com isso eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho